E como prometemos, vamos ouvir o Matheus Gonçalves, as justificativas dele depois da expulsão de ontem à noite. Em todo momento eu viso a bola, e pra falar a verdade eu nem vi que eu tava fora de campo, então acho que eu agi um pouco na emoção ali, o calor do jogo, né, o clássico. E minha carreira, eu tenho 10, 12 anos de profissional, minha segunda expulsão na minha carreira, não é o meu perfil, porém desde já eu já deixo a minha desculpa aqui pro torcedor do Vitória, até pro Caio Alexandre também, que em nenhum momento eu quis agredi-lo, machucá-lo, isso não é meu perfil, como eu disse. Porém aconteceu, agora é aprender com este erro, né, e trabalhar, continuar trabalhando, vai dar a volta por cima e voltar a cabeça fria, porque esse de hoje ali não foi o Matheus Gonçalves. Como sabe o Matheus Gonçalves, é isso, cabeça quente, clássico, acontece, mas ele não tinha, né, tinha a possibilidade de fazer diferença novamente, acabou fazendo pro lado negativo, tem que botar a mão no juízo, que é um desfalque, inclusive, pro próximo jogo, infelizmente, pro Vitória, vai perder o Matheus Gonçalves, mas a expulsão foi justa, não tem nem, e ele nem discutiu, né, não nem discutiu, ele sabe que a expulsão foi justa e ele não percebeu que tava fora do campo, realmente ele tava com a cabeça em outro lugar.